Hoje estamos aqui num cenário meio diferente. O que é que estamos a fazer? Não sei. Estou na minha cozinha. É o início da série de culinária. Estou a brincar. Não vou começar numa série de culinária, mas não é que nunca está. Estou a só dizer. Mas tinha que já ter uma casa própria, por exemplo. Eu não sei tempo a gravar. Mas do que é que eu estou a falar? Não estás a falar de nada. Vamos falar do que realmente importa, ok? O tour está a chegar. O tour está a chegar. E nós temos que falar do quê? Fantasy. Eu tenho uma liga na Fantasy. E está aqui o código. Como vocês podem ver, eu já tinha criado ontem. Isto pelos vistos se apagou. Não sei se isso vai dar ou se não. Depois tentei entrar. Vou ver se consigo entrar. Join League. Ah, sim. Já entrei. Ok. Então está aí o código. Eu devo meter aí nos comentários, talvez. Se me lembrar. E vamos começar a falar aqui das minhas primeiras opções. Primeiro. Vou dizer um a um primeiro. Depois mostro-vos a equipa no final. E faço-vos um resumo. Primeiro. João Almeida. Motivos para ter escolhido o João Almeida. Aquela exibição lendária na volta à Suíça não veio assim no nada. E nós temos que pressupor que não vai haver azares. Não vai haver nada. Senão era impossível de fazer. Temos que pressupor que vão estar todos na sua melhor forma. Não vão ter azares. João Almeida vai estar minimamente bem colocado. Vamos pressupor tudo isso. O João Almeida com os números que mostrou em termos de potência naquela volta à Suíça está a mostrar que está em grande forma. Não tem medo de arriscar. Está com capacidade de atacar. Ele é um líder, basicamente. Ele tem capacidade de liderança. Todos nós sabemos. O líder é quem? Está a dar para o Gatchar. Mas ainda não vou mudar de ciclista. Não vou falar dele ainda. Não, não me deu para o Gatchar. Só para saberem já. João Almeida. Não tinha começado muito bem há um ano. Melhorou. Ele disse. Vou gastar tudo numa entrevista ao Top Cycling. Vou gastar tudo na segunda parte da temporada. O que não gastei na primeira parte. Por isso, o João Almeida vai estar em grande forma. Vamos contar que ele não tem azares. Vamos contar que ele vai arriscar a ir buscar bonificações de vez em quando. Apesar dele ser um gregário. Para isso, é preciso desobedecer à equipa. Talvez. Por isso, é que eu não sei se isto vai acontecer. Mas era o meu dos seis. Mas também acho que isso é um bocado mau de fazer ao Gatchar. Mas estou só a dizer o que gostou-se. Por isso, o primeiro ciclista foi João Almeida. Gostou-me 12 pontos. E se vocês não souberem, tem 100 pontos para gastar. Eu gastei 100 certinhos. Não tenho mais nenhum ciclista da OE. Vocês podem achar isso estranho. Mas o meu segundo ciclista é Jonas Vingard. Eu sei que pode parecer arriscado, mas não é. Jonas Vingard, todos nós já sabemos o que é que ele vale. Teve um azar, é verdade. Não teve uma preparação perfeita muito longe disso. Não compete algum tempo, há uns 3 meses, talvez, ou 4. Nem sei. Deve ser 3. 3, 2, 2 e meio. Mas o que é certo é que Vingard, todos sabemos do que é que ele é feito. A Jumbo, a Visma, está má. É verdade. Está sem o curso. Para a montanha tem quem? Jorgensen e Kelderman. Não é má, mas tipo, não é a equipa para ganhar tudo, sinceramente. Tem, para as montanhas, tem Kelderman e Jorgensen. O Valde Van Aert parece-me está com peso a mais e não está em grande forma. Por isso, vai ser difícil. Mas, para se ganhar fantasies ou para se destacares dos outros, não podes fazer igual aos outros. Tens de afastar um bocado das ideias gerais. Porque assim, nunca ninguém ganhava. Ficava todo empatado. Toda a gente não teve o fogo a achar. Pelo menos que eu tenha visto. Eu fui o único que não pedi. Vamos ver se foi ter sorte ou se não. Também é muito essa questão. De sorte. Vamos passar aqui para Oscar Only. Eu acho que é a primeira grande volta que ele está a fazer. Não é a segunda. Ele tinha começado muito bem o turno. A época no Santos Tour Down Under. Mas, depois teve um azar. Partiu a Clavicle. Ainda não ganhou a forma perfeita. Mas ele teve na volta à Suíça. Conseguiu andar mais ou menos entre os melhores. Eu estou confiado no Only. Eu ia meter o Aram Barguil. Mas estava... Porque o Barguil vai aparecer bem. Aparece sempre nestas alturas. Mas, quando é preciso o Barguil está bem. Também podia ter metido o Barguil. Algum deles vai lutar pela montanha. Eu tenho a certeza. Algum destes três. Metiu o Only porque... De fato, teve que ser. Tinha que meter alguém. Portanto, para os ciclistas franceses. Lenny Martinez não estava previsto no turno. Não está em grande forma. Ele vai ganhar uma etapa. Uma no mínimo. Tenho a certeza. E eu acho que ele vai lutar pela montanha. Porque ele não ia ao Tour. Por isso, nem devia estar. Eu ia pensar lutar pela geral. Por isso... Eu vou apostar no Lenny Martinez. A ganhar a montanha. E pelo menos uma etapa. Nem sei se montanha dá pontos aqui. Mas deve estar. Bastante agora. Para dois ciclistas da mesma equipa. A Arnaud Ali. Quem viu o Belga. O Campeonato Belga. Sabe do que é que eu estou a falar. Ele não começou bem o ano. Deve alguns azares. Caiu naquela corrida. Como o Morgato fez. Foi no Le Saman. Mas o que é certo. É que ele está começando a ganhar forma. E no sprint nos Belgas. Pai. Ele foi um domínio total. Ele lançou ainda longe. Philippson. Merlier. Votvan Nard. Jordi Muse. Não consegui meter a roda ao lado dele. Basicamente. Todos ficaram nas covas atrás dele. Votvan Nard. Completamente acabado. Também. Já ouvi dizer. Que ele teve fechado muitos espaços. Ao longo da corrida. Mas mesmo assim. Grande sprint de Arnold Lee. Estou a apostar tudo nele. Não tenho mais nenhum super interno na equipa. É verdade. Não estou muito confiante no Philippson. Nem a meter o Merlier. Depois é que me apercebio que ele nem vai ao tour. Por isso. Arnold Lee. E o segundo da equipa deles. É o Maxime Van Gilles. Maxime Van Gilles. Começou extremamente bem o ano. Está a descer um bocado na forma. Nem sei bem os últimos resultados dele. Mas ele estava barato. Tive de meter alguém. Meti Van Gilles. E eu acho que vai ser uma boa opção. O segundo português que eu meti. E último. Rui Costa. Rui Costa que é campeão nacional. Ele está em grande forma. E já agora. Falarem em Olímpicos. Eu acho que vai João Almeida e Rui Costa. Eu acho que um dos critérios de empate. Devia ser. Aqueles nacionais. Que ele ganhou. Eu acho que é injusto. Mas. O Rui e o Ivo tem pista. O problema é que o Yuri também. Alguém vai ter que ficar de fora. E. Eu acho. E o Nelson também vai ter que ficar de fora. Talvez. Ah não sei bem. É que vai aos Olímpicos. Mas eu acredito que vai ser Rui Costa e João Almeida. É muito difícil deixar um ciclista como o João Almeida. Ainda mais que fizer um bom tour. De fora dos Olímpicos. Mas os convocados também devem estar prestes a sair. Meti Rui Costa. Porque eu acredito que ele vai lutar por um etapa. Ele tem boa forma. Não é em grande forma. Mas é uma boa forma. E aí. Queixando para. Eu acho que vai ser com as etapas. Eles não estão com. Tipo. O cara a paz. Não está no seu melhor. Pá. Não estou a ver. O Palace. O Palace também não está a ter uma grande época. Por isso. Eu aposto. Rui Costa vai ganhar o etapa. Ou vai andar na luta por várias. Mas não sei bem. Depois meti aqui Stephen Williams. O vencedor da Flash Ballon. Foi uma Flash Ballon muito diferente do que estou. Mas. Pais ciclistas. Eu estou há muito a apostar nas fugas. Basicamente. A minha fantasy é através das fugas. Stephen Williams está numa fuga. Não há muitos que eu bata o host de frente. Por isso é que eu o meti. Mas ele também não passa assim tão bem as subidas. Não passa muito bem. Pá. Ele tem que ter sorte. Tem que ser tipo numa fuga com. Ciclista de género Simon Clark. Que até é da equipa dele. E que nem se que vai estar. Mas. Estou a dizer desse género. Tem que ser. Uma fuga assim meio estranha. Mas eu meti o Stephen Williams na mesma. Porque já estava a ficar sem dinheiro. Pois é que eu percebi. Sobrou-me 20 pontos. Por isso não estava a ficar sem nada. Não. Eu tinha metido outro ciclista. E sobrou-me tipo 18 pontos. Mas eu pensei. Ok. Vou meter. Um ciclista que vale a 6. E fico convindo pontos disponíveis. Para ir buscar. Primos Roglics. Pá. Tenho que apostar. Tenho que apostar no Roglics. Roglics é o teu ano. Eu já disse. Vão todos ganharam o tour para mim. Roglics é o teu ano. Se ele não tiver azar. Está em boa forma. E. Pá. Não sei o que dizer. Roglics é sempre um perigo para atacar etapas. Eu não estou a ver mais. Não vou lutar pela geral na equipa deles. Tipo. Não está assim. Tão boa forma. Para obter lutar pela geral. Por isso é tudo para o Roglics. Eu vou apostar na bora. Para esta corrida. Para apoiar o Roglics. Quero dizer. Tendo assim. No geral. Podem ver aqui a equipa. Os pontos chamados dão 100. Não me superou mesmo nada. Ainda não há pontuações. Como é óbvio. Até porque a bora. Acho que todos os ciclistas estão aqui. Já estão confirmados. Mas a bora ainda não confirmam a sua equipa. Quando eu estou a fazer isto. E eu estou aqui em várias ligas. Estou aqui na liga oficial do Velo Games. Não tive que entrar. Estou na minha liga. Que eu já meti o código. Estou na falso plano. Se não souberem qual é. Vão lá ao Twitter deles. E deve aparecer lá. Se procurarem. Eu já não sei qual é. E se sai que o Velo Games. Pá. Deve ter visto lá no Twitter. Um qualquer. E entrei. Mas a JR Liga é gira. Tipo. Fazer ao serem as pessoas aqui do canal. A competirem. E depois do falso plano. É tipo a melhor. Olha a quantidade de pessoas que participam. E são quase portugueses ou brasileiros. Alguns estrangeiros. Mas. A grande maioria são portugueses. Tipo. São 123. Depois que vocês forem. Vão mexer muito nesta competição. Isto não dá prémios de nós. É para se divertirem. E eu. Provavelmente no Twitter. Vou fazendo análise. Ao longo das etapas. Do meu Velo Games. Metendo comentários sobre a corrida. Não sei. Se nas primeiras etapas. Vou estar muito. Ativo. Porque infelizmente. Recebi a notícia. Que chumbei. Então na cadeira. Na faculdade. Por isso vou ter que fazer recurso. E calhar ali um bocado. A meio do tour. Dia 3 de julho. Mas eu vou tentar estar mais ou menos ativo no Twitter. E no YouTube. E assim. No YouTube tenho que estar obrigatoriamente. E foi esta a minha fantasy. Não tenho muito mais a dizer. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.